de guardar segredo, deitar, espera amanhecer, sabe como deve ser, traz de volta a claridade, arde um sopro de saudade, senta, deixa de boberar, que a vida é tão ligeira, a promessa que eu fiz foi diferente, pois na volta parece que é mais perto, não há jeito melhor que jeito certo, quem quer sombra é melhor jogar semente, quando for dar um passo, olhe pra frente, saiba bem do caminho na largada, e não vá se perder por toda estrada, não se pode esquecer do objetivo, não há laço maior que o objetivo, nem a paz melhor que a madrugada.